Olá pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês como utilizar a API matriz de distâncias da Google né para cálculo de distância e tempo de viagens entre vários pontos de origem e vários pontos de destino é para manter uma explicação um pouco mais lógica e sequencial eu criei aqui três casos então esse primeiro eu tenho aqui vários pontos de origem e um único ponto de origem e destino e obviamente eu quero encontrar aqui qual que é a melhor combinação entre origem e destino para tá realizando aí um percurso que me deu o menor o menor custo possível entre esses dois pontos no segundo caso eu tenho é o inverso tá então tem um único ponto de origem e vários pontos de destino então tem que entregar uma mercadoria em um desses pontos e aqui novamente eu quero encontrar qual que seria a melhor combinação para me fornecer o percurso mais mais viável na entre esses pontos aqui e o terceiro caso é onde nós temos vários pontos de origem e vários pontos de destino é nesse caso a nível de explicação para ficar um pouco mais fácil de entender eu trouxe apenas dois pontos de origem e dois pontos de destino mais uma vez compreendido como essa API vai trabalhar vocês podem utilizar aqui vários pontos de origem e vários pontos de destino bom é nós vamos começar aqui pelo primeiro caso onde eu tenho aqui os pontos de origem de um único ponto de destino então para saber qual que é o menor percurso que o menor trajeto ou que me forneça o menor tempo eu tenho que saber a distância e o tempo de viagem entre cada um desses pontos aqui então para isso nós vamos utilizar a API matriz de distância na Google e essas informações vão ser gravadas aqui dentro do Excel tá então tenho aqui os três casos e nesse primeiro aqui eu tenho os pontos de origem são os mesmos que eu tenho lá no mapa e o único ponto de destino e nós vamos estar preenchendo essas duas colunas aqui de distância e tempo de viagem uma vez feito isso nós vamos poder tomar a decisão sobre qual será o nosso melhor trajeto né para a gente tá atingindo aí o menor custo dentro dessa viagem Ok bom antes de começar a utilizar que essa API eu queria mostrar para vocês como ela funciona então essa aqui seria nossa URL de solicitação principal então tem essa parte aqui que ela é fixa né ela não varia e tem umas duas partes variáveis aqui nessa URL seria o parâmetro o formato de saída nesse caso eu posso estar utilizando o Jason ou XML lembrando que o Jason é o formato recomendado pela Google mas nós temos também o XML nesse caso nós vamos trabalhar com XML porque dentro do Excel nós temos duas funções que nos permite acessar qualquer nó desse XML aqui nós não temos uma função ainda similar para o Jason tá então por isso que nós vamos estar utilizando XML porque nós não iremos utilizar VBA se nós fôssemos utilizar programação aí sim nós iremos utilizar esse formato aqui é Jason e aqui dentro de parâmetros é onde nós temos a maioria das informações é e esses parâmetros se subdividem aqui em dois tá então nós temos parâmetros obrigatórios os parâmetros opcionais para esse exemplo nós vamos ficar apenas os parâmetros obrigatórios então aqui dentro eu tenho o ponto de origem eu sou obrigado a informar pelo menos um ponto de origem pelo menos um ponto de destino e a minha chave ela também é obrigatória se você não sabe como conseguir no vídeo anterior eu dou uma orientada sobre como tá adquirindo essa chave API tá de forma gratuita é bem rápido o cadastro então vejam esse vídeo e aqui dentro de parâmetros opcionais nós vamos trabalhar em outros vídeos mas basicamente nós conseguimos modificar o modo de viagem por exemplo quando nós não informamos o modo de viagem o padrão dele é o drive que é o veículo né o carro mas eu posso estar mudando para bicicleta ou a pé se vocês quiserem saber um pouco mais como tá utilizando esse parâmetro vocês podem acessar aqui a parte de documentação lá em vários exemplos e tem muita orientação e como vocês podem estar utilizando esses parâmetros aqui cada um desses parâmetros tá aqui eu tenho um formato de saída no um exemplo de formato de saída no formato json e esse outro aqui no formato XML e aqui nós temos o nosso primeiro caso né que é o que nós vamos começar a trabalhar agora então tenho aqui vários pontos de origem único ponto de destino e eu vou encontrar aqui agora qual que é a distância entre várias cada um desses pontos de origem destino com uma única solicitação API então voltar aqui para o Excel a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é criar essa sequência aqui referente a URL de chão de solicitação então nós temos essa primeira parte que ela é fixa né na verdade que eu já informei o formato de saída tá ele tá aqui ó é o formato XML e aqui logo em seguida nós formamos pontos de origem nesse caso aqui nós temos cinco pontos de origem lembrando que para separar cada um desses pontos para que o Google identifique que você tem mais mais de um ponto de origem nós temos que separar por essa barra em pé aqui entre cada um dos pontos então se você levar aqui entre cada um desses pontos eu coloquei uma barra em pé então ela que vai separar os pontos de origem e o destino nós temos um único destino que seria aqui para Gominas em seguida nós temos a nossa chave API então ela tá aqui dentro dessa célula lembrando se vocês não tem uma chave API vejo o vídeo anterior lá eu dou uma orientação e como tá adquirindo essa chave bom uma vez que eu faço isso aqui eu posso agora escrever aqui dentro do meu XML então preciso trazer esse XML para dentro do Excel como é que nós vamos fazer isso eu vou escrever aqui igual que vou escrever serviço web e ele vai me trazer aqui essa função web service e eu preciso informar unicamente a URL a URL que ele tá aqui dentro dessa célula tá então eu clico nela e vou dar um enter e pronto ele já trouxe aqui o XML então ele tá contido aqui dentro dessa célula aqui eu não consigo visualizar tá mas se você quiser visualizar esse XML e é necessário porque em seguida nós vamos escrever que uma outra função eu preciso saber onde está cada informação eu vou copiar essa URL aqui e vou colar ela aqui no Google então vou colar ela aqui e aqui ele vai abrir o nosso XML Olha só o mesmo XML que tá aqui ele tá contido agora aqui dentro dessa célula porque nós usamos a função serviço web bom então aqui eu preciso trazer agora os dados que estão dentro desse XML como é que eu faço isso eu vou vou precisar usar uma outra função chamada filter XML ou filtro XML como tá em português né aqui ó filtro XML em seguida ele pega o meu XML XML e ele tá aqui dentro em seguida ele pega o xpf ou seja o caminho até o nó que eu quero trazer as informações esse xpf nós então precisamos colocar aqui entre aspas e como é que nós vamos identificar nesse caso eu quero a distância né como é que eu faço isso então vou voltar aqui aqui na web e aqui eu vou trazer um bloco de nota só para vocês visualizar então vou escrever aqui a sequência até chegar naquele nó que eu eu quero então vou pegar esse primeiro nó principal aqui que eu vou escrever ele aqui e vou separar por barra em seguida eu vou trazer aqui esse nó seguinte aqui que é outra e vou colar ele aqui vocês vão fazendo isso até chegar no nó que vocês desejam em seguida eu vou pegar aqui elemento vou colar novamente barra e agora sim eu cheguei aqui na parte de duração e distância nesse caso eu vou pegar distância aqui vou colar aqui vou separar novamente por barra e aí sim eu vou pegar aqui valor tá eu poderia pegar aqui texto mas nesse caso eu vou pegar valor e aí eu vou colar ele aqui ó e aí sim eu já cheguei não no último lá que eu quero então agora sim vou trazer os dados de valor então vou copiar esse cara aqui vou colar lá dentro da nossa função aqui ó dentro do xpf vou fechar aspas aqui e ele vai me retornar aquele mesmo valor que eu tenho lá então vou dar um enter aqui e olha só ele já trouxe todos esses dados como eu quero em quilômetro eu vou vir aqui e vou dividir por mil tá e olha só ele trouxe aqui os mesmos dados que tem aqui ó se você vai aqui é porque ele arredondou né 308 quilômetros mas se você olhar aqui ó 307.90 então como ele arredondou lá 308 quilômetros eu não preciso escrever para os outros tá ele já reconhece aqui traz todos essas informações a mesma coisa eu vou fazer aqui para tempo a única coisa que vai mudar aqui seria a nossa e o nosso xpf em vez de distância aqui eu vou pegar esse nó aqui que é o de duração então vou substituir aqui dentro e aqui em valor em vez de valor eu vou trazer logo é nesse formato aqui ó eu poderia colocar aqui tá em segundos tá eu poderia dividir por 3600 mas nesse caso eu vou pegar aqui aqui o essa parte de texto e vou colar aqui e aqui eu não preciso dividir por nada tá então dou um enter e ele vai trazer aqui o tempo para cada um desses estados então aqui por exemplo entre belém e Paragô Minas eu tenho 308 quilômetros e uma hora de quatro horas um tempo de quatro horas e 56 minutos a mesma coisa que para todos esses outros dados tá então aqui um de forma muito fácil eu já consigo identificar qual que é o menor caminho nesse caso aqui seria imperatriz a imperatriz a Paragô Minas então vou destacar esse cara aqui colocar numa cor verde e vou colocar em negrito então vamos confirmar se realmente seria esse o menor um menor trajeto eu vou voltar aqui no mapa Oi e olha só olhando aqui visualmente dá a entender que que na verdade Belém e Paragô Minas é o trajeto mais mais pequeno né mais curto mas ele tá dizendo que não é imperatriz e Paragô Minas então eu mandaria minha mercadoria aqui desse dessa filial desse ponto de origem aqui vamos ver então porque que esse cara aqui tá mais é ele disse que esse trajeto aqui é mais longo eu vou vir aqui ó e traçar uma rota e vou pegar esse ponto de origem e esse ponto de destino e aqui eu consigo visualizar ele dá uma volta aqui em vez de seguir um caminho reto vamos fazer então a mesma coisa aqui entre esses dois pontos eu vou vir aqui em nova rota esse ponto e esse ponto aqui e olha vamos conversar e esse que é uma reta né então olha só se você observar aquele faz uma curva muito longa e enquanto que esse outro aqui ó é uma reta então por isso que esse ponto aqui seria o o melhor trajeto porque o mais curto e é também o que me fornece aqui o menor tempo tá então fica uma diferença pequena aqui mas ainda assim é o menor é o melhor trajeto então esse primeiro caso aqui tá solucionado eu vou excluir essa camada aqui ó e vou vamos agora trabalhar o segundo caso nesse segundo caso é o inverso né então nós temos aqui quatro pontos de destino e um ponto de origem então novamente eu vou usar aqui fazer uma solicitação API e ele vai me fornecer todas essas informações aqui então vou voltar aqui no Excel e eu vou e novamente aqui ó o que vai mudar é agora em vez de no ponto de origem em vez de eu ter cinco pontos de origem eu tenho um único ponto de origem que seria que São Geraldo do Araguaia e dentro de destinos eu tenho aqui cinco pontos de destino que seria todo esse aqui essa sequência que não importa tá pessoal o que importa é que eu tô pegando essa sequência aqui ó crescente daqui para cá então ele vai sempre trazer nessa mesma nessa mesma sequência então aqui eu preciso trazer o aqui no nosso arquivo XML né então vou vir aqui serviço web vou pegar essa URL vou dar um enter e ele vai escrever o nosso XML aqui dentro aqui dentro novamente eu não vou escrever de novo a função eu vou simplesmente copiar ela daqui vou colar ela aqui dentro ó perceba que como tá na mesma posição não precisa alterar nada eu dou um enter e ele vai trazer aqui as informações de distância para cada um desses destinos e essa origem aqui a mesma coisa aqui para tempo então vou vim aqui vou simplesmente copiar esse cara aqui e vou colar ele aqui dentro olha só então ele já trouxe tudo aqui para mim agora nós vamos verificar que qual desses pontos é o que é o que possui a menor distância ele tá me dizendo aqui que seria esse ponto aqui então vou destacar ele aqui então seria saindo de São Geraldo com destino Araguaia então Araguaína então vou vir aqui vou traçar uma rota aqui entre esse camarada e esse outro aqui então seria esses dois pontos aqui seria o destino cinco deixa eu verificar verificar isso mesmo destino cinco então esse aqui seria o nosso melhor trajeto tá então vou vou agora já tá solucionado nesse caso aqui e vou voltar aqui agora nesse terceiro caso nesse daqui ele é não é mais complexo mas ele traz agora pontos vários pontos de origem tem mais de um ponto de origem mais de um um ponto de destino então vou voltar aqui eu vou habilitar esse cara aqui ó ó e aqui ó então aqui eu tenho dois pontos os dois pontos de destino então eu tenho que entregar a minha mercadoria nesses dois pontos aqui e eu tenho dois pontos de origem que eu posso estar explorando lembrando que eu poderia ter vários aqui tá e a mesma coisa como para vários pontos de destino então vamos verificar desses pontos aqui qual 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 que seria o mais viável tá enviando para esse e para esse aqui olhando visualmente dá entender de que eu enviaria mercadoria desse ponto aqui então esse daqui esse ponto dessa origem dois eu não chegaria utilizar né eu enviaria direto daqui para esses dois pontos de destino aqui mas é às vezes a essa esse conhecimento empírico que pode prejudicar um pouco né então certo é a gente fazer o cálculo então então nós vamos ver aqui novamente eu vou escrever aqui o nosso xml então vou vir aqui dá um enter e ele já escreveu aqui dentro e aqui agora novamente eu vou copiar essa função né não tem porque eu escrever tudo novamente vou vir aqui vou colar ela aqui dentro ó e vou dar um enter e olha só ele já trouxe aqui eu estou vendo aqui que a menor distância ser essa aqui nesse ponto aqui e aqui é importante vocês tenham atenção porque aqui eu tenho os pontos de origem né deixou eu vou clicar aqui vocês vão ver então aqui dentro de origens eu tenho esses dois pontos aqui e tem dois pontos de destino então por isso que eu escrevi eu vou fazer aqui dessa forma então o primeiro ele vai sempre seguir essa sequência então a primeira distância aqui ó a distância de comentar a Thailândia depois de comentar a Tucuruí então aqui ó comentar a Thailândia comentar a Tucuruí então essa sequência que ele traz aqui para vocês saber se vocês estão na sequência certa vocês podem depois ir no Google e pesquisar a distância entre esses pontos e e aí vocês vão verificar se realmente ele trouxe aqui a sequência correta e a segunda combinação é eu tô saindo de uma baita Thailândia depois de uma baita Thailândia Atucuruí então ele sai daqui para cá depois daqui para cá ele sempre segue essa sequência na sequência que vocês colocam aqui ó então essa sequência aqui ó que vocês colocam ela importa se eu inverter esse aqui ó a célula D3 a para D12 ele poderia obviamente inverter também aqui essa sequência então fiquei atentos quanto isso tá aqui em tempo então vou copiar novamente essa função eu vou colar ela aqui dentro e eu não entendi o corre ele já trouxe aqui então vou destacar esse cara aqui esses dois aqui ó o que é esse e e esse aqui ó então diferente do que eu pensei é ele trouxe aqui um valores diferente né daquilo que eu mencionei aqui dentro do mapa eu falei que tal talvez é saísse daqui desse 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 ponto de origem para esses dois pontos de destino mas não o primeiro aqui ó foi desse ponto aqui até esse destino aqui então esse aqui seria a nossa primeira a nossa primeira entrega EA segunda em vez de sair daqui para cá ele disse que eu tenho que mandar daqui ó do ponto de origem dois então aqui ó já vai tetuba origem dois daqui origem dois a baita Thailândia então sairia daqui para cá mas vamos entender por que não desse ponto aqui nesse ponto aqui vou vir aqui traçar uma rota e verificar se ele faz muita curva aqui olha só por isso olha a curva que ele faz aquele vai lá em cima perto desse origem dois aqui e dá essa curva e faz todos esse trajeto é então por que que é importante vocês fazer esses cálculos porque diferente do que a gente pensa aqui a gente sempre imagina uma linha reta aqui né que seria o vetor mas não a gente ele vai ele vai fazer fazer o cálculo com base no que tem que estrada né nesse caso aqui acho que a única estrada que vai ligar a mais curta no caso seria essa aqui ó que vai fazer essa conexão aqui então é por isso que ele falou para mim que esse ponto aqui daqui para cá ele é mais viável e deixa eu escolher aqui tá pessoal então é por isso que nesse caso ele vai enviar daqui para cá então são esses dois pontos aqui eu vou enviar a primeira mercadoria de comentar Tucuruí que sairia daqui viria para cá e a segunda em vez de uma nada aqui eu mandaria do ponto de origem dois que aí eu teria o menor a menor distância que que seria essa distância aqui ó e o menor tempo também então esses são os três casos que eu queria mostrar para vocês com relação ao uso dessas apis depois vocês podem acompanhar aqui no blog aqui eu explico melhor a sequência tudo que foi feito aqui no vídeo e aí vocês vão ter uma compreensão um pouco melhor tá então espero que vocês tenham entendido é deixe um like de vocês caso vocês tenham gostado compartilhe esse vídeo comigo está aí eu aguardo vocês no próximo vídeo até a próxima abraço E aí E aí E aí E aí E aí